Acontece nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, mais uma final de torneio de truco na cidade de Lagoa Formosa. Os amantes do esporte estarão se reunindo no Salão de Festas do Lagoa Tênis Clube para acompanhar Paulo do Quinzinho e Luizinho do Galo, que estarão disputando mais uma vez uma final de torneio aqui na cidade. Desta vez, o torneio do LTC. Paulo, um grande número de pessoas é esperado para participar deste evento, para assistir a disputa. Então, com certeza que um grande número de pessoas que estarão assistindo este evento e é uma alegria muito grande, quero fazer um convite em nome do presidente Bola e a turma do Sancial convidar toda a Lagoa Formosa e todas as comunidades rurais que venham participar e também convidar todas as duplas que se inscreveram neste turnê e com certeza que vamos votar o LTC quarta-feira. É uma alegria muito grande. Eu, juntamente com o parceiro Luizinho do Galo, Paulo do Quinzinho e Luizinho do Galo, contra Simbal e Fraviano. Então, vamos votar o LTC, vamos fazer uma final bonita, com certeza. Paulo, você já ganhou mais de 100 campeonatos de truco, mais de 100 troféus que você tem. Para você, qual que é a emoção de sentir, por exemplo, um esportista, um amante do truco que já ganhou mais de 100, 115 campeonatos de truco? Pois é, eu já ganhei 115 campeonatos de truco e estou nessa grande final, completando 116 campeonatos. Então, para mim, que gosto do esporte, sou amante do truco, e é uma alegria muito grande estar em mais uma final de turnê de truco. Pode ter certeza que é uma alegria muito grande. Fico muito honrado com isso aí, Vanderlei. Paulo, e o público presente, ele pode assistir gratuitamente, as pessoas que são sócias e não sócias. Então, vai ser liberada a portaria para todas as pessoas. Para as pessoas que são sócias, aqui há não sócios também. Então, a entrada 0800. E com outra coisa também, vai ter o prazer de prestigiar o show do Will, Viola e Ednilson. E também o Tira-Bolso 0800. A carne de vaca, a carne de porco, a mandioquinha, não vai pagar nada. Vai ser 0800 para todas as pessoas que lá estiverem presentes. A disputa começa às 20 horas, 8 da noite. E lembrando que já aconteceu aí as disputas terceiro e quarto lugares. O primeiro e o segundo estará em disputa na quarta-feira. Primeiro lugar, R$ 1.500. Segundo lugar, R$ 1.000. Terceiro lugar, R$ 500. E R$ 400. Quer dizer, além de divertir, as pessoas ainda podem ganhar um dinheirinho, né? Dinheirinho e troféu. Então, além de ganhar um dinheirinho, ainda está ganhando um troféu e fazendo aquela coisa que nós, que é truqueiro, amamos, apaixonados pelo esporte. E a organização do torneio é da turma do Social do Lagoa Tênis Clube, que também não mede esporte para poder realizar esse torneio, né, Paulo? Então, a organização é minha, do Paulo do Quinzinho, do Giba, do Presidente Bola e a turma do Social do LTC. Então, fica o convite. Na próxima quarta-feira, às 20h, no Salão de Festas do Lagoa Tênis Clube, final do torneio de truco do LTC, Simbal e Floriano e Paulo do Quinzinho e Luizinho do Galo. Lembrando que essa é uma final inédita, né? É, com certeza que é uma final inédita. A gente esperava que essas duplas estariam na final lá e deu certo. E eu acho que não desfazendo de dupla nenhuma, porque muitas duplas duras que saíam, mas essas duas duplas que estão disputando o primeiro lugar são duplas excelentes, está de parabéns, o Salão quer mais duro, vai ganhar o que der mais sorte. Paulo, obrigado e boa sorte. Obrigado a você e até quarta, a todo o pessoal marcando presença para assistir a essa grande final.